Se eu aceito que saiu errado, meu corpo não vai se esforçar, gente. Pensa assim, ó, que a nossa mente é uma coisa, o nosso corpo é outra coisa. Sim? São duas pessoas dentro da gente, tudo bem? E aí, o que acontece? Eu vou pra fazer um detournê, e aí eu não consigo fazer direito, eu só dou uma ajeitadinha. Meu corpo vai falar, meu, tá tudo bem, né? Eu vou me esforçar muito, porque depois ela vai dar ajeitadinha. Não, aconteceu isso, eu vou voltar e eu vou fazer de novo pro meu corpo entender que ele precisa chegar onde ele tem que chegar, senão toda vez tem as quicadinhas. Por isso que na hora da pirueta tem as quicadinhas, porque a gente começa a ensinar pro nosso corpo que a gente pode quicar. E aí não fecha a quinta. E aí eu ensino pro meu corpo que eu não vou fechar a quinta, tá tudo bem, tá tudo certo. Entende? Faz o glisságio, deixa eu ver. Beatriz, e quinta, e, 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 se sonhe, e, relever, e, 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 por quê? Agora só porque todo mundo tá olhando, ela quis fazer certinho pra falar que eu tô pegando no pé dela. É isso? Vanessa, Vanessa!